Fala galera, Ziegfeld aqui na área, trazendo pra vocês o que? Guns of Glory Um game, é claro, de estratégia, que eu vou estar mostrando pra vocês Como jogar, é claro, no PC Porque esse game é mobile e, mano, games de estratégia a gente tem que jogar no PC Com o grande emulador BlueStacks 4, galera Então, vamos avaliar esse game aqui, ver como ele tá rodando no BlueStacks E eu vou mostrar pra vocês como é que é fácil tá jogando ele no seu PC, fechou? Então vamos lá Aqui a gente tá bem no comecinho E já dá pra ver que esse game tem aquele estilo, né, sei lá, 1800 e alguma coisa Mais ou menos 1600, né? Eu não sei qual é essa era Mas é a era que tinha mosquetes, floretes e zeppelins Olha aí que doideira, né? Detalhe, o zeppelin é basicamente o instrumento principal que você tem dentro desse game aqui Como arma, hein, galera Mas, vamos lá Olha que animação linda Galera, como eu sempre falo pra galera Games de estratégia, pra mim o negócio é jogar eles no PC Por quê? Porque, além de tudo, você vai ter aqui, ó, de cara, essa tela enorme Eu tô jogando na minha TV de 40 e poucas polegadas Fica perfeito Eu já tinha criado aqui minha conta, né? Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que esse game funciona E como é prático jogar ele aqui no PC Lembrando que as vantagens principais que eu sempre falo pra galera É que se você for jogar um game desse tipo de estratégia no seu celular Você tá limitado, é uma tela pequena O game tem gráfico incrível Então, vale muito a pena você tá jogando ele também no PC pra curtir os gráficos do game Mas, na ideia, você tem um monte de coisa pra clicar Então, por exemplo, você clica aqui pra melhorar o castelo e não sei o quê Olha o tanto de coisa que tem aqui pra você clicar Eu sempre me perco Toda vez que eu vou clicar pela tela do celular Como são muitas coisinhas e são pequenas Cada coisinha que já tá aparecendo Com o mouse fica perfeito Então, eu quero vir aqui melhorar Eu clico pra melhorar ele, pof Tranquilo, não preciso me perder E se eu tiver que fazer isso rápido Às vezes eu tô com pressa Mano, eu até passo raiva quando eu jogo esses games aqui no celular Então, no PC você vai ter a vantagem de ter a tela grande Mais fácil de você movimentar Então, você vem aqui com o mouse Você pode sair clicando Já vai tranquilo O próprio BlueStacks, ele tem também essa cor de mouse diferente pra facilitar Eu acho que isso fica muito bom, né E aqui eu posso ir coletando e construindo todas as paradinhas, né Então, vamos lá Vou botar aqui pra construir 24 segundos Beleza Vamos dar um free aqui já pra, né Pular Construiu, peguei E assim eu vou construindo Olha aí Beleza, deixa aí construir Não deixa nada Eu vou terminar logo Porque tem muita coisa pra fazer aqui, né Vamos recolher aqui Opa Olha aqui, ó Vamos recolher esses recursos que já tava aqui, né E vamos melhorar a fazenda aqui pro nível 2 Belezinha Então, vocês tão vendo como é que é bem ágil pra eu mexer em tudo e fazer todas as paradas, né galera Mas aí tem um grande detalhe Vamos até aqui nas missões, ó, pra receber também Muito ágil, né O melhor de tudo, galera Aqui vocês tão vendo que muita coisa aqui vai ficar sendo construída A gente vai de um lado pro outro A gente vai de um lado pro outro Construindo, melhorando todas as coisas que a gente tem, certo? E isso também no seu aparelho de celular Iria, querendo ou não Tomar muito tempo E tem aquele grande problema do celular Tá limitada a bateria, né galera? Aqui no PC não tem essa, mano Você vai poder ficar jogando aqui infinitamente, cara Ou pelo menos enquanto o seu PC estiver ligado E aí você pode também deixar ele aqui Aí ficar trabalhando, fazendo as coisas É bem tranquilo Então, ó Quando você clica aqui em reinado Vem a parte mais legal Deste game aqui em questão Que eu vou mostrar pra vocês Então, as informações do mapa Aqui mostra o que tem pra fazer Fora do seu reino Então, eu tava dentro do meu reino Mexendo ali nas coisas Dentro do meu castelo Dentro do meu reinado, né? Eu sou basicamente um nobre Dentro deste mundo E o mundo desse game é muito louco, galera Eu achei legal Porque tem uma diferença Da maioria dos outros games de estratégia Por quê? Primeira coisa aqui é coleta Então, você tem pontos de coleta Minas, fazendas E um monte de outras coisas Pra você ir até aquele campo Botar lá seus O personagem que carrega recursos Ele vai até lá Ele trabalha E quando ele estiver Na lotação máxima Ele volta no seu reinado Pra deixar o que ele coletou Beleza Isso aqui é o básico Aí nós temos as bestas São feras São monstros Coisas que tem em volta Aí também Do seu reinado Que você pode ir derrotando Pra ir subindo De nível também, né? E aqui começa a brincadeira Inimigos São basicamente Outros players Que você pode atacar Saquear Ganhar Recursos deles E tudo mais Isso aqui eu acho Muito top Normal que tem aí Em games de estratégia Aqui nós temos as alianças Que você vai pegar o seu reinado Juntar com outro reinado Pra formar alianças Basicamente os clãs Aqui no Rally Eu achei interessante Que é basicamente Você atacar Outros players Né? Ou outras alianças Junto com a sua aliança Normal Até aqui tá tranquilo Mas galera Pelo que eu tava vendo Essa guarda vermelha Tem uma parada Doida Um negócio Que parece que é incrível Eu não sei se é exatamente Na guarda vermelha Ou se Precisa de outra Parada por aí Por quê? Aqui você iria Tá enfrentando Esses guarda vermelho Que aparece Temporariamente Alguns pontos do mapa Então Ah, apareceu Guarda vermelho Você mobiliza Suas tropas Junto com Tropas aliadas Então seus aliados Vão atacar junto Na ideia De derrotar Essa tropa vermelha E ganhar recursos Pra aliança E se eu não me engano Algum tipo de ponto Ou algo Que vai Dar a oportunidade De você Clicando aqui Mapa Onde eu tô? Eu tô aqui no reino Minha localização Tá por aqui E aqui galera No meio Vocês podem ver Que o mapa é gigante Isso aqui é como se fosse Um país inteiro Né? Você pode ir pra todos os lados E tal E aqui ó Tem É como se fosse Outro país Né? Eu acho que é outro Outro país mesmo Que vem aqui pra baixo Tá vendo? Que eu não faço parte O meu É aqui dentro Tá vendo? Esse aqui é o reino Que eu faço parte O reino 425 Galera Olha que bagulho louco O que que significa? Dentro deste reino gigantesco Que é como se fosse um país Aqui no meio Tem O Rei Mano Exatamente O rei Que é Aqui eu Eu acho que em primeiro momento Ele é NPC Exatamente Que as alianças Vão lutando contra Até uma aliança Ganhar O domínio E é claro Ganhar o reinado Mano Olha que bagulho doido A aliança principal Dá um pau nas outras Se torna um rei Né? O rei Dá do país em questão E aí eu não sei Se tem guerra Entre países Isso eu não sei Mas pelo menos Cara Você vira o rei Daquela localidade Daquele lugar Onde você tá Esse bagulho É muito doido Na ideia A aliança se junta E luta Pelo domínio Do reinado Mesmo Galera Achei muito interessante Isso Porque eu não vi Exatamente isso Em outros games Normalmente os outros games Eles tendem a Fazer você ser O player top 1 Então você é o player Que tem mais áreas Ou o seu clã Dominou mais regiões E pronto Acabou Ficou lá no topo Aqui não Aqui tem exatamente Uma Um Um objetivo Em questão Incomum Pra todo mundo Todo mundo tem que Atacar o mesmo negócio Pra lutar Para conseguir O reinado E se tornar um rei Posteriormente Ou no caso Você vai estar Na aliança Lutando pra Botar alguém Lá pra reinar Na onde você vive Tá ligado Achei muito Da hora isso E querendo ou não Me deu até Uma Uma vontade De pensar Pô mano Imagina eu me torno Um rei Dentro dessa parada Ia ser muito louco Mas enfim Basicamente isso É o que eu aprendi Do game Não é uma escada Muito fácil Ter que jogar Muito Vai depender De tipo Além de você Crescer Como personagem Como jogador No caso Você vai ter que ter Uma aliança Acabei de me unir A uma aliança Aqui ó Língua português Com 34 membros Vamos juntar Os caras Porque Esse não é um game Pra você jogar Sozinho Você tem que sim Entrar numa aliança Jogar com a galera Ó Bem-vindo a aliança Vamos coletar O nosso bônus Aqui de aliança Porque sozinho Você não faz Você não faz Nada Ó Detalhe Vou teleportar Pra perto Da minha aliança Né galera Ô Teleporte de aliança Pá É mano Olha aí Meu estado Tá aqui Eu acho que Esses caras Aqui do meu lado São meus aliados Né Ou não Não sei Tem um ataque Aqui Cara Oi Cadê minha aliança Olha lá Tem ataque Mano Não cara Eu não quero atacar Tem um cara Aqui ó Já fortão Enfim Olha o tanto de búfalo Mano Eu não devia ter teleportado Não véi Porque os bichos aqui É tudo level 8 Mano Búfalo raivoso Ir para Vamos ver o que acontece Ah não Aí ó Não dá Camponês infectado Atacar Vamos ver Vamos mobilizar aqui Tudo que eu tiver Marchar Um minuto Para os caras Chegarem lá Vamos ver Agora um pouquinho Da batalha Acontecendo Que eu achei bem legal Se liga ó Olha lá Meu grupo saindo E é claro Sempre com o Zeppelin Monstro Que é ele Que regaça tudo Pô tinha um Camponês 2 Aqui para eu atacar Mano Cara o que eu achei Engraçado Esse é um grande detalhe Galera Mano O bagulho é Camponês infectado Eu pensando que eu era O lord do lugar Que em vez de eu mandar Minhas tropas Para abater um Camponês gigante Né Porque ele Para mim Ele está gigante Eu queria lá Chegar com meus médicos Cuidar do cara Mas não Mandei minha tropa Meter porrada nele Vai lá tropa Arregaça Olha que legal galera Você vê a batalha Aconteceria acontecendo aqui Zeppelin está lá Atirando Pum Matei o maluco E agora Minha tropa volta Né Com os recursos Coletados De um camponês Infectado Mas o cara Era gigante Então É isso aí É isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece De deixar Muito like Aí E é claro Para fazer download Desse game É muito simples O link de download Dele Está na descrição Aqui desse vídeo No momento que você clicar Ele vai te mandar Já para a página de download Do BlueStacks 4 Baixou É só instalar No momento que você instalou Vai aparecer o que? Sem precisar Nem fazer download Nem nada Guns of Glory Já vai estar instalado Que nem esse ícone aqui É só você clicar E se deliciar no game Não tem segredo É só jogar galera Link na descrição Tamo junto sempre Valeu Falou E até Fui Curte aí o game Eita Dá para ir no Búfalo não